Salve, salve baseado pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui para abrir as novas caixas do CSGO.net Um leve spoiler aí que eu já dei no título também, são as novas caixas do Harry Potter no CSGO.net Será que menino Harry vai dar profitezinho pro Saulão? Então mano, se você gosta de vídeos abrindo caixas aqui no canal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Estamos aqui hoje com 800 dólares, que dá mais ou menos 4.500 reais, porém não depositamos todo esse valor, ok? Não depositamos todo esse valor, por quê? Por quê? Porque a gente utilizou o cupom CARECA. Olha isso daqui, pô, é foda, irmão. Coloca o cupom CARECA. E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no CSGO.net Ou seja, 577 dólares vira simplesmente 802 dólares usando o cupom CARECA que te dá 40% de bônus. Além disso, o cupom CARECA te dá direito ao sorteio mensal do mês de janeiro, que são simplesmente 10 facas autotrônica de 24.500 reais. Você pode ganhar uma dessas 10 facas. É só usar o cupom CARECA no CSGO.net e preencher o formulário que tá aí na descrição. E temos aqui a caixa da Plataforma 934, do Golden Snitch, Snitch? Que é o plomo dourado, plomo dourado, plomo dourado, não é assim? Hogwarts, a caixa da Pedra Filosofal e do Chapéu. Maravilha, vamos que vamos. Ó, vamos começar abrindo aqui a caixa da Plataforma 934. É uma caixa que tem apenas 7% de chance de dar profit, porém tem uma DZU aqui de 37 dólares. E essa caixa custa simplesmente 1 dólar e 29 centavos. Vamos abrir 10 caixas dessa de uma vez, irmão. Já foi, já foi, já foi. 10 de uma vez. E... Olha no que deu. Mano, veio essa Cyrex, essa Cyrex é bom. 4 doll. A gente gastou 12. Vamos abrir mais 10, só que agora no modo rápido, Godi. Godi, Godi, Godi demais. Godi, meu Deus, 44 dólares. A gente gastou 12 e pegamos 44. Vamos fazer um contrato? Vamos fazer um contrato com todas elas? Com todas elas? Todas, todas, todas. 44 virou 21. E 21 vira, sabe o que, guys? Uma luva de 300. E outra coisa, esse saldo que aparece aqui no lado esquerdo é em coins. E no direito é em dólar. Porém, não é padrão do site isso aqui. Isso é apenas para quem usa a minha extensão. É só adicionar a minha extensão no seu navegador que você vai ter direito a usufruir dessa ferramenta. O link da extensão vai estar na descrição caso você queira adicionar no seu navegador. Vamos para a segunda caixa aqui agora. Do pomo dourado, pomo dourado, primo dourado, primo dourado, primo, primo. Vamos lá. Custa R$2,50 cada caixa. Vamos abrir 10. Ah, só vai, mano. E essa caixa aqui pode vir faquinha, tá? Survival, USP, M4. Eita, pega. Vamos lá que vai vir a faquinha, vai vir a faquinha, vai vir a faquinha. Não veio a faquinha. Só veio essa Tech N9 do vídeo. Mais 10 no modo rápido. Agora vamos para a caixa Hogwarts. Hogwarts, maravilha. Essa caixa já custa R$5. Vamos abrir R$10. R$10. Essa caixa pode vir talon, ultraviolet, baioneta da mar. Ai, meu Deus. Survival, 15, hardens. Quero muito, quero muito, quero muito, quero muito. Mano, ok. Veio essa alt-wild fire. 50 dólares, só ela. 70 dólares, a gente pagou 50 e 20 dólares de profite. É isso. Vamos aqui, mais 10, mais 10zinha. Mano, essa caixa já tem 15% de chance de vir um profite legal e 9% de vir pelo menos o dobro. Isso é muito bom. Agora a gente... Vamos abrir 10 no modo rápido. Nossa. Mais 10 no modo rápido. Nossa. Agora da Pedra Filosofal, que custa R$7,70. No modo rápido. Foi. Esquece. É o chapéu, velho. O chapéu vai dar sorte pra nós. Custa R$13 a caixa do chapéu. Eu vou abrir 10. E, mano, o que pode vir? Meu Deus do... Medusa! Meu Deus do... Medusinha, medusinha, medusinha. Ó, duas Neonora. Só as duas Neonora de bom, né? Só as duas Neonora. 90 dólares. Voltou, a gente ganhou só R$130. Mais 10. Tá. Mais 10. Nossa, velho. A gente tá com azar. Mano, só tem mais R$300,00. Meu Deus. Aí a gente saiu de R$800 para R$300. Velho, pra dar bom, a gente tem que fazer um bagulho nesse naipe aqui. Torcer pra dar bom. Senão a gente vai sair totalmente no prejuízo. Fé em Deus. Foi. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Butterfly Crimson Web, 802 dólares. Mano, caixa do Harry Potter é uma merda. Não abram. Mano, eu vou tentar fazer esses R$800 virar simplesmente R$2.000. 5, 4, 3, 2... Cara, não, eu não posso gritar, porque são 3 horas da manhã. 3 horas da manhã e tá todo mundo dormindo aqui, meus amigos, velho. Mas eu consegui fazer a Butterfly de R$800 virar simplesmente uma Butterfly Page de R$2.000. E já vamos solicitar aqui essa Butterfly. Hum, tá com problema. Acredito eu que não esteja disponível pra pegar. Porém, assim que ela vier, eu pego. Não vou vender, não vou fazer nada. Deixa ela quietinha aqui. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mas... Tchau, 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 tchau.